E quando a gente pensa que acabou, os árabes tratam logo de trazer mais conteúdo. O baiano jogador brasileiro Anderson Talisca tentou enficar a bandeira ali, um bedeirão do Alnassi no meio do campo. E o jogador do Al-Hilal não gostou não. Acabaram aí se empurrando e já juntou o pessoal ali naquela confusão típica de futebol. Beijo aí. E o jogador do Al-Hilal não gostou. E o jogador do Al-Hilal não gostou.